Ana Paula, tudo bem? Oiê! Tudo bem, e você? Tudo bem! Então, gente, agora a gente vai iniciar. A gente vai iniciar o maior intuito dessa sequência de slides que vai ter. É com essa disciplina maravilhosa, que é apoiar a festa como um todo, tá? E trazer mais mulheres, família, mães, filhos e apoiar a festa, né? E hoje, sim, a honra de iniciar a nossa série. Tá? Boa noite, Ana. Como estão as coisas por aí? Boa noite, tudo bem por aí? Tudo bem, eu percebi que você acabou de chegar do pesqueiro e esse final de semana você teve campeonato. Você foi numa EDA. Me conta quem foi. Gabs, eu vou fazer o seguinte, eu só vou pegar um foninho de ouvido aqui, porque tá realmente muito ruim de ouvir você, tá? Tá bom. Só um minutinho. Nossa, tá lerdo, hein? Tá vendo o seu bolso? Eu acho que agora melhorou. É, eu vou colocar um fone pra minha voz ficar mais alta também. Vou colocar esse fone lindo aqui, ó. Ai, agora melhorou. Pronto. Agora eu tô te ouvindo certinho. Como eu tinha te perguntado, parece que eu vi que esse final de semana você acabou de chegar do pesqueiro, foi numa EDA, teve campeonato. Me conta, como que foi? Então, na verdade, a gente foi numa EDA na sexta, né? E o campeonato foi no Boito Pesca no sábado. Nossa, que toque. Quem participou do torneio foi o Adam, não foi eu. Inclusive, ganhou. Parabéns, amor, ele tá aqui comigo. Uau! Eles ganharam lá e foi bem gostoso, foi bem gostoso. Eu, numa EDA, foi bem complicadinho, porque tinha bastante gente, os peixes estavam comendo bem, só que tava muito difícil. A gente ficou lá no hard, né? Nossa. Então, tipo assim, lá é bem hard mesmo. Eu nunca tinha ficado lá. Mas a gente ficou lá dessa vez, ele falou assim, vamos lá, vamos ficar lá. Porque eu queria ficar lá de qualquer jeito, porque ela não sai peixe grande, né? Eu ainda vou ficar lá. Isso. Aí, quase, quase saiu, Dedão. Quase. Foi por pouco. Nossa. É, daí a gente acabou... Oi? A gente namora. Ah, tá. Entendi. Pode continuar falando. Então, daí, por fim, a gente acabou indo ali do lado da ilhazinha. Acabei pegando nada surpreendente, assim, que falasse, nossa, meu Deus, que gigante. Mas já deu pra tirar o dedo, né? Mas é gostoso, né? Como que você influenciou a pesca? Quem foi que te influenciou, no começar? Então, a pescaria em pesqueiro foi por vontade própria mesmo, né? Mas eu pesco desde os cinco anos com o meu avô. O meu avô já é falecido, mas eu sempre ia pescar com ele em rio. A gente pegava as lambarezinhas lá pra trazer pra casa. E daí, tem um senhorzinho que sempre vendia queijo pra minha avó aqui em casa. Aí, ele veio aqui e falou assim, ah, vocês não gostam de pescar? Vamos lá conhecer o pesqueiro e tal. Daí, a gente acabou indo. E eu ia pescar tilápia. Já tava vendo. Daí, eu vi a galera... Daí, eu vi a galera pegando aqueles peixes. Eu achava que era gigante, mas tinha cinco, seis filhos, né? Tambinha de cinco, seis filhos. E eu falava assim, nossa senhora, um dia eu vou pegar um desse. Aí, eu acabei comprando um molinetezinho. Uma varinha bem pequenininha. E... E fui. Até eu pegar minha primeira matrinchã. Eu já achava que, nossa senhora, meu Deus do céu, né? Que fácil. Aí, eu fiquei... Nossa, daí eu me apaixonei. Isso faz uns cinco anos, mais ou menos. Nossa. E eu acabei demorando pra pegar um peixe grande de verdade. Nossa. Então, você já tá há um tempinho. Já, já faz um tempo. Então, a próxima pergunta já tá meio que respondida, né? Que você pesca desde os cinco anos. A pesca, ela já se tornou a sua profissão? Ou você tem outra ocupação no seu dia a dia? Atualmente, eu só pesco. Né? Essa pandemia aí atrapalhou bastante aí. Tá bem complicado. Então, atualmente, eu só pesco. Entendi. Como que você enxerga hoje o mercado da pesca com essa pandemia? Você acha que aumentou os adeptos ou diminuiu os pescadores? Na verdade, já vem aumentando já faz um bom tempo, né? Tá aumentando faz tempo já. Já virou, tipo, um dos esportes mais... Mais... Que a galera começou e não quer mais parar. Porque quem vai a primeira vez não quer mais parar. Não quer mais deixar de ir, né? Então, e acaba pra galera não entrar na loucura. Eu acho que acabou virando algo primordial aí pra ajudar a galera a... Né? A desestressar um pouco nessa questão da pandemia aí. Então, a galera sempre vai e acaba... Pegou gosto. Pegou gosto. Às vezes você olha de longe, né? A pessoa que nunca fez, igual eu, olhava antes, você vê com os olhos. Mas quando você pega o primeiro e tem a sua primeira briguinha ali e você fala... Não é o que eu pensava. Que o pessoal vê o pescador como um senhorzinho ali, com um chapéuzinho. Mas, na verdade, é muito mais que isso, né? É, inclusive a mulherada fala... Nossa, eu não tenho a mínima paciência pra pescar. Eu não me vejo pescando. Eu não tenho a mínima vontade. Eu não tenho paciência. Não adianta. Ir lá e arremessar e ficar esperando o peixe pegar a isca. Todo mundo fala... Algumas mulheres falam assim. Mas, a partir do momento que vai... Porque a grande maioria das mulheres começam por influência do namorado, do marido, né? A maioria. Não é por influência de pai, de avô. A grande maioria é de namorado. A gente tem a Adri aí, por exemplo. Uma mega pescadora. E eu acho que ela começou por influência do próprio namorado. Sim. E foi, eu acho, super interessante. Ela é uma mega pescadora. Sensacional. A Mayara também. Sim, a Mayara. É. E... Nossa, gente. Tá um calor aqui que isso não faz ideia. Ainda mais com essas camisetas. Então... Como você enxerga o mercado, o crescimento da pesca no Brasil? Como você acha que vai destrinchar? Vai crescer muito ainda, né, Gabs? Vai crescer bastante ainda. É... E eu sou super fã da pesca esportiva. Então eu acho, na minha opinião, com certeza, é um dos esportes que mais tende a crescer, né? Devido à quantidade de homens que hoje estão podendo levar as mulheres nos pesqueiros, né? E a mulherada vem dos homens pegar peixe. Ela sempre tem vontade de pescar também. Colocar a mão, pegar. Principalmente a pirarara, né? Mulherada apaixonada por pirarara. Eu sou apaixonada por tamba. Meu negócio é tamba. Eu amo pirarara também. Mas tamba pra mim é... É tudo de bom. Então... Oi? A pirarara eu acho um bebezinho que fica bufando. Ah, elas são muito fofinhas mesmo. Então... Inclusive o Adam ontem arredentou de pegar a pirinha lá. Você ia amar o pesqueiro. O boi que pesca. A gente vai marcar ainda. Vamos pescar juntas. Já vamos marcar. Pegou 34. 34 pirarara. Pra falar que não foi 34, foi 33. Né? Que ele pegou um tamba. Nossa! Um tambinha na antena. Não, não foi na antena. O que ele pegou na antena escapou ainda. Meu, deve ter sido um top. Nossa, foi muito bom. Muito bom mesmo. O mercado da pesca, ele tende a crescer cada vez mais mesmo. Viu, Gabi? Porque daí leva a mulherada. Daí a mulherada aprende a gostar. Daí daqui 3 anos já tem um filho. Daqui 5 anos já tá grande. Aí daqui 5 anos já vai levar pra pescar. A criança pega gosto e assim vai. Então só tende a crescer. Você falando de mulheres, já até igualou com a pergunta que eu tinha pra você. Que é como que você enxerga as mulheres nesse meio igualitário? Você acha que tem diferença no tratamento? Por exemplo, no respeito, no patrocínio. O que você acha? Então, se for na questão de pescador mesmo, assim. Tipo, pescador no pesqueiro. Ainda falta bastante respeito. Com a gente. Tem uns que ainda faltam bastante com respeito. Não tô generalizando de forma alguma. Porque nem todos são assim. Tem uma galera bem educada. Muito educada mesmo. Que ajuda a gente se precisar. Mas tem outros que infelizmente não sabem respeitar de forma alguma. A questão dos pesqueiros, hoje em dia, tá tudo igual, né? Obviamente que a maioria das mulheres, eles tratam de uma... Os proprietários e até os funcionários de pesqueiros tratam de uma forma diferente porque é mulher. Né? É mulher. Mas tem muita coisa pra melhorar ainda. Muita coisa pra melhorar nessa questão de aceita... Dos caras aceitarem a gente na pescaria. Porque hoje em dia tem muita mulher que pesca muito melhor do que homem. Né? Então, pra alguns, são tão machistas que acaba sendo inadmissível. Eles verem a mulher pegando peixe maior que eles. E acaba pegando ranço da gente por causa disso. Já aconteceu muito comigo isso. Sim. Imagino. Todas pagam. Então, galera, clica no aviãozinho, manda pra 10 pessoas, tá? Pra todo mundo ver que hoje tem bastante pergunta com essa mulher incrível. A gente tá aqui com uma mulher cheia de coisa pra contar. Então, clica no seu aviãozinho, manda pra 10 pessoas aí, tá? Vou continuar aqui com a pergunta. Você que já foi em campeonatos, inclusive foi um esse final de semana. Você acredita que se mais mulheres entrando em campeonatos, começando a fazer isso, se juntar. Até tem algumas que tem grupos de mulheres, né? Você acha que isso vai ajudar no crescimento da mulherada, na pesca? E também no respeito, como a gente já estava falando? Ó, na questão de aumentar mulher na pesca, sim. Né? Mas a questão de respeito vai da pessoa mesmo, né? Da pessoa ser respeitosa. Né? Sim. Tem homem que nunca vai admitir que a mulher no esporte seja melhor que ele. Principalmente com o esporte que é masculino, né? Que veio de homem mesmo. Que a grande maioria são homens que pescam, né? Então, tudo vai depender da própria mulher que se impor também, né? Exigindo respeito dela no lugar dela. Mas, assim, a quantidade de mulheres... Inclusive, eu e o Adam, a gente vai participar de um torneio de casal. Que legal! Vai ter um torneio de casal. Eu não sei, ele que estava vendo aí hoje. Aí ele falou assim, vamos, amor. Eu falei, vamos. Nossa! Perguntei pra ele onde era, mas eu esqueci onde que é. Mas, se eu não me engano, vai ter um torneio aí feminino do Laboratório da Pesca. Sim. Né? Eu não... Eu não vou participar, vai ser lá no Tio Oscar. Eu não vou participar. Porque, provavelmente, o Adam vai estar em torneio também. E, geralmente, é ele que me leva, né? Uhum. Eu sei, a gente sempre tá junto. Eu não... Dificilmente, eu vou pra pesqueiro sem ele. Ah, sim. É, igual eu. Eu também comecei com o Edu, né? Vendo o Edu fazer. Na verdade, o que ele fez? Ele me deu um peixe fisgado. Ele foi esperto. Ele não fez esperar o peixe ali. Ele me deu um peixe fisgado. Então, quando ele me deu, que eu sentia a briga, eu falei, acho que eu gostei. E, tanto é que... É uma delícia. Eu comecei a pescar, basicamente, há dois meses, como você sabe. E eu me encantei de tal forma que eu larguei as minhas redes sociais. Eu já sou influenciadora, só que na área de maquiagem, cabelo, essas coisas. Um pouquinho do humor. E eu... Tudo isso pra me dedicar 100% ao mundo da pesca. Então, eu queria saber de você que dicas, segredo ou recado você tem pra dar pras pessoas iniciantes e inexperientes, como eu, mas com uma paixão forte pelo mundo da pesca. É normal sair dedão. Não, o mais importante é sempre tentar. Tentar, tentar sempre. Porque... E nunca, jamais, deixar ninguém desanimar você. Porque você peixe... Eu falei pra você isso, a gente comentou esses dias. Tem muita gente, tem muita mulher aí que pega 50 peixes pequenos e um grande, e só posta o grande, porque acha que o Instagram dela só vai movimentar porque ela só pega peixe grande e as coisas não são bem assim. Eu acho que tem que mostrar tudo o que você pega. Se você pega uma carpa, se você pega uma tilápia, se você pega uma patinga. Isso não é pescar menos que os outros, não é... Isso aí é humildade, entendeu? É incentivar outras mulheres que estão iniciando. Eu, se eu pegar uma tilápia, eu posto. Eu, se eu pegar uma patinga, eu vou postar. Eu peguei um pacu gigante. Acho que tinha uns 20 e poucos quilos o pacu. Eu fiz questão de postar, porque é lindo, é maravilhoso. Peguei na antena ainda, doado. Então, assim, eu acho que a mulherada tem que abaixar. Tem muita mulher aí que tá crescendo muito, rápido, e tá com o ego lá em cima, entendeu? E não é bem assim. Não é assim que você incentiva as outras. Entendeu? Você incentiva mostrando que você também pega peixe pequeno. Entendeu? Sim, sim. E tem que postar mesmo, seja no minhoco, seja na antena. É, obviamente, que o gosto de pegar um peixe na antena é muito... É delicioso, é fora do normal. Mas eu acho que tem que deixar um pouco de ser... Sabe? Aquele negócio de pensar que, ah, eu só vou postar peixe grande pra todo mundo falar que ela lá só pega panela. Não, não é bem assim. Entendeu? Tem que postar do pequeno, médio ou grande. Tudo que você pegar pra não deixar de incentivar as outras pessoas que estão iniciando. Porque então eu falo assim, nossa, todo mundo pega peixe grande. Isso. Eu nunca consigo pegar e eu tô até com vergonha de postar esse peixinho pequeno que eu peguei. Eu jamais... O meu namorado sabe. Eu posto mesmo, seja tilápia, seja patinga, o que for que eu pegar e eu fico feliz. Tipo, a linha peixe que o pessoal tá falando aí. Sim. Como a gente quer chamar atenção... É esse incentivo. Como a gente quer chamar atenção da família, então a gente tem que ir pra essa parte mesmo. Porque se a gente abre o Instagram e só vê só peixão, 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 vai chegar uma pessoa, uma mãe de família e vai falar eu não consigo desse tamanho lá. Exatamente. 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 Então, por exemplo, uma coisa que eu falo. Eu tinha medo. Tipo, eu tirava o peixe da água e eu não sabia como fazer, eu vou pegar nele. Meu Deus, eu vou pegar, eu não vou pegar na boca dele. E eu não sabia o que fazer. E aí eu mostro... Nós, né, que estamos aqui como influenciando pessoas, mostrar que não é só pegar muitos peixes também, não é só pegar peixe. Vai ter dia que você não vai pegar. Que o importante vai ser a diversão. Eu fui lá com a minha família. Com toda certeza. É isso que eu tô tentando passar nos meus vídeos também no YouTube. Que tem vídeo lá que eu peguei de labirinha desse tamanhinho, o bebezinho, depois eu peguei a irmãzinha. O maior escapou. Quem vê esse vídeo vai perceber. O maior escapou. O que eu tento mostrar? É normal. O meu maior sempre escapa também. Que raiva. Não, a gente vai pro Castelinho. Eu e o Adam, a gente se diverte demais lá. Porque às vezes a gente ceva, ceva, ceva e só sobe tilápia. Aí a gente faz torneio de quem pega mais tilápia. Ai, que legal. Entendeu? É muito gostoso. A gente se diverte. O importante é a resenha, né? Sempre vai ser o mais importante. Mas essa questão de pegar peixe grande, isso aí é tudo consequência. E com o tempo você vai pegar peixe grande. Lógico. É tudo questão de experiência. E tem gente, por exemplo, a gente vai num pesqueiro. Doido pra pegar um peixe grande. Porque eu preciso pegar um peixe grande. Eu quero pegar um peixe grande. Você chega lá, quem pega o peixe grande é o senhorzinho que tá sentado lá de molinete pescando na mafiche. Entendeu? E você que tá lá o dia inteiro desesperado atrás do peixe grande, não pega. Exatamente. Entendeu? Mas quem tá lá quietinho, de boa, sossegadinho, vai lá. A hora que você vê o senhorzinho que pegou um peixe de 30 e poucos quilos. E você só nas tirissa. Aí você, por ego, por querer que seu Instagram cresça só porque você pegou peixe grande, não posta porque você pegou a tirissinha. Mas mal sabe que a quantidade de curtida que tem no Instagram, faz tirissinha que a gente tira foto. Perde a oportunidade de uma senhora que queria pescar, que queria levar o netinho. É aquela avózinha, é aquela mãe que tem três filhos que fala assim, nossa, que peixão, que na verdade pra gente é um peixe pequeno. Que peixão, será que eu consigo? Ela vai lá, ela vai começar a seguir você, ela vai te mandar uma mensagem. E aí? Tem como você me passar umas dicas? Sai na massa? Você vai passando dica pra pessoa, você vira super amiga da pessoa, entendeu? Você ganhou ali mais uma aliada pra pesca feminina e ajudou ainda a pessoa a pegar peixe. Entendeu? Porque não adianta você ir... Tem gente que tem sorte, óbvio. Mas não adianta você ir com sede ao pote porque dificilmente você vai, dependendo do pesqueiro que você for, dificilmente você vai pegar um peixe acima de 30 quilos. É sorte mesmo. Mas todo mundo tem a oportunidade. Olha, como eu moro em São Paulo, capital, as minhas amigas elas estão querendo me colocar no hospício, praticamente, né? Porque elas não entendem nada. Como que do nada eu me apaixonei pelo mundo da pesca e elas não chegam nem perto de mato, quanto mais de um peixe, né? Você tem mais ligações de amizade com meninas aí próximas de você, que também pesca na sua região? Ou você tem o mesmo problema que eu com as suas amigas? Você teve que arrumar a amizade na pesca porque as suas não foram entrar nessa área? Na verdade, eu sempre fui de poucos amigos, entendeu? Eu sempre fui mais caseira. Dificilmente eu saía de casa. Então, eu sou de poucos amigos. Eu tinha amigos de escola, de faculdade, né? Mas, na época, assim, eu não pescava em pesqueiro. Depois que eu me formei, eu só trabalhava, trabalhava, trabalhava. Daí há cinco anos, acho que seis anos atrás, que eu fui criar esse hábito pela pescaria em pesqueiro. Então, eu fiz muita amizade na pescaria com mulheres. Principalmente depois que a gente criou o grupo da Pescadoras em Ação. Ah, sim. E... Ai, vou mandar um beijo aqui, ó. Pro meu tio. Tá mandando um beijo. Eu também amo vocês. Tô morrendo de saudade. Preciso ir pra florir, pra pescar aí em alto mar. Então, Gabs, a gente... Eu acabei fazendo muita amizade no mundo da pesca. Hoje eu tenho algumas amigas, sim, no mundo da pesca. Inclusive, tem várias aí na live, que eu gosto muito. Sempre converso com elas. E é o tipo de amizade que você vai levar pro resto da vida. São maravilhosas. É, porque... E a gente acaba... Agora, com essa pandemia aí, a gente tinha uma pescaria marcada. A gente tava querendo todo mundo pro Taquari. Todas as meninas pro Taquari ou pro Castelinho. Aí começou a pandemia. A gente ia em 38 mulheres. Nossa, que legal. Agora aumentou, porque tem mais uma. Você. Então, são 39. Ai, nossa. Adorei o convite. Vou ficar muito feliz de participar. Então. E... Daí, agora, vamos ver. E na hora que der uma melhorada, se a gente consegue reunir a mulherada pra ir junto. Sim. Por favor. Pra ir pecar. Vamos ver. Que vai ser bem legal. Tô muito ansiosa por isso. Ó, Ana. Sabe que até hoje, eu soltei 100% dos peixes que eu peguei. Não sou a pessoa que pegou um montão de peixe, né? Mas, pelo menos, até hoje, eu sempre soltei. E tem dois grandes motivos pra isso, tá? Um é que eu tenho muita dó. Dois é que em São Paulo, aqui no meu lindo rio. O rio Tietê. Não tem esse tipo de peixe que a gente pegaria pra comer, né? Então... E também pegar em pesqueiro pra poder levar. Eu acho muito caro. E no cenário da pesca esportiva, do pesca, e solte. Você acredita que a gente tá vencendo essa batalha? Ou que as pessoas só tão fingindo na rede social que tá ali com o peixinho que solta e tá matando no offline? Você acha que... Não, mudou muito. Mudou? Mudou muito. O pessoal tá bem mais consciente. Bem mais consciente mesmo. A gente ainda tem, né? Um ou um... Não vamos generalizar também. Tem um ou outro que também necessita da pescaria pra se alimentar, né? Sim. Mas hoje em dia... Mas também não é pra, tipo assim... Levar peixe pra sustentar uma tribo. Mas ainda tem gente que passa do limite. Mas eu acho que aumentou muito a conscientização dessa questão de levar peixe embora. Eu, eu ia pra pesquisar um pesqueiro aqui na minha cidade e eu trazia tilápia. Trazia pacu. Hoje eu não consigo comer. Não é nojo nada. Mas eu olho, eu falo... Nossa! Eu não consigo. Eu não consigo comer. Agora, tilápia eu consigo. Sim. Eu acho que o único peixe que eu consigo comer hoje é tilápia. Mas não é por nojo, nada que eu não goste. Mas hoje eu tenho muito dó. Eu morro de dó. Morro de dó mesmo. Mas eu só como a tilápia. Mas melhorou muito. Melhorou bastante. Na minha opinião, a conscientização dessa matança aí de peixe melhorou bastante. Mas ainda tem uns que levam embora. É. Ontem eu tava em Mariporã, né? Com a família. Fui tentar fazer... Fui tentar pescar lá. Fui tentar fazer alguns vídeos pro meu canal. E quando eu tirei do carro as coisas, né? As tralhas. Um cara, aparentemente um pescador, olhou pra gente e falou Cadê o isopor? E aí a gente falou Não, é pesca esportiva. A gente veio pra fazer vídeo. A gente vai soltar. Ele fez uma cara assim de tipo Como assim você vai soltar? Ele achou um absurdo Eu pegar tudo aquilo de tralha Pra pegar o peixe e soltar. Ele achou um absurdo soltar o peixe. Pra você ver que ainda tem algumas pessoas com essa cultura De que tudo que eles pegam Eles vão levar. Claro que não é errado. Tem gente, igual você falou Que leva pra o seu próprio consumo Que vai comer Tem gente que vive da pescaria Que às vezes não trabalha tão bem Só que tem pessoas Que ela pega o peixinho desse pequenininho aqui, ó E tá levando Tá levando Tá levando E é por isso também que eu te peguei essa pergunta, né? Entrando nessa parte Eu queria saber se você tem alguma história Pra contar pra gente Que aconteceu graças à pesca Pode ser uma história triste, feliz ou engraçada Que história te marcou Que tem a ver com a pesca? Ai, tem tanta coisa Que marca, né? Na verdade Acho que a única Que me marcou pelo lado ruim Foi eu ter A falta de sorte De ver a pessoa Matando o peixe do meu lado Acho que esse foi um dos Dos motivos Pelo qual eu realmente Daí eu parei de vez mesmo De trazer peixe de pesqueiro No comecinho eu trazia mesmo Não tenho vergonha de falar E... Mas eu trazia pro meu consumo Trazia um Entendeu? Mas eu trazia pra cozinha O tambo Essas coisas eu nunca trouxe Era pra cozinha É... A gente tava no pesqueiro Tava eu Minha avó O marido da minha avó Aldinho A gente tava lá De boa E o cara pegou Um tambinha E lá pode levar peixe, né? Lá independente do tamanho Nesse pesqueiro Pode levar E ele pro peixe Ao invés dele pegar E colocar o peixe No... No bornazinho Assim E deixar dentro da água, né? Então ele já tava Com o machadinho dele lá E já deu na cabeça do peixe Assim Já matou o peixe ali do meu lado Mesmo Eu olhei assim Eu falei Meu Deus do céu Jesus Cristo Qual pessoa tem coragem De fazer um trem desse? Menina Esse negócio me marcou muito E foi algo que tipo Me ajudou muito A me conscientizar Dessa questão de trazer peixe Pra consumo Mas assim É óbvio que Tilápia, por exemplo É uma praga, né? É uma praga Lá no Castelinho, por exemplo O dono tá O senhor Alexandre Ele tá Liberando É... O pessoal Pra levar As tilápias Porque tem muito Atrapalha muito Na nossa Na nossa pescaria de tamba Porque não dá tempo Do tamba chegar Pra comer a ceva, né? Então ele tá liberando O... Pra levar As tilápias embora E... Mas assim Foi o que mais me marcou Mesmo, assim Foi essa Esse episódio aí Que eu não gostei E teve um outro episódio Também no Castelinho A gente vai falando A gente vai lembrando, né? É Um tiozão, assim Eu tava pescando lá No tanque do Castelinho E lá no tanque do Castelinho Tem bastante peixe grande Né? Mas eles são mais difíceis De sair Saem mais as patinguinhas Os pacuzinhos também Carpinha A... Aí o tiozão Pegou uma carpa Tirou a carpa Deixou a carpa pra fora A carpa se batendo lá E aí puxou a outra Era um pacuzinho minúsculo Também E deixou, tipo O... O pacuzinho na água Daí voltou Pra tentar tirar Um anzol da boca Da carpa E eu comecei A ficar desesperada Porque, assim Independente do peixe Né? É do pesqueiro Eu tenho um amor Incondicional Pelo Castelinho Acho que O pesqueiro do meu coração E aquilo lá Me deixou, assim Extremamente nervosa Eu acabei discutindo Com o tiozão Falei assim Coloca o peixe na água agora Porque esse peixe vai morrer É uma carpa A carpa é frágil demais, né? Então, esse tipo de coisa É o tipo de coisa Que a galera precisa aprender muito Tempo do peixe fora da água Parar de ficar passando Peixe de mão em mão Pro povo tirar foto O peixe é seu Você que tem que tirar foto Entendeu? Se a pessoa quiser tirar foto Com o peixe Ela que vai lá E pega o peixe dela E tira foto com o peixe dela Chega desse negócio De ficar deixando o peixe Dez minutos fora da água E passando os peixes Para as pessoas ao redor Para a galera tirar foto Isso não existe mais, gente Entendeu? Todo mundo hoje Tem a oportunidade De pegar um peixe Para tirar foto Com o seu próprio peixe Então chega com esse negócio De deixar peixe Muito tempo fora Foto em pé Foto em pé É um absurdo É um absurdo Eu acho ridículo O negro que tira foto Com o peixe Foto de pega o peixe Tem negro que leva Cabeçada Tem negro que leva Cabeçada de tamba Na cara E chega a quebrar Até dente Entendeu? Sai sangue Pô, e derruba o peixe No chão Entendeu? É complicado Sabe quanto custa Um exemplar De um tamba Vamos supor Lá no córrego das antas Por exemplo Se o negro tira uma foto Em pé com aquele tamba Aqui de 40 quilos Que tem lá O negro derruba o peixe De focinho no chão Nossa O peixe vai morrer Entendeu? Quanto que custa Um prejuízo Quanto que é um prejuízo Desse pro dono pesqueiro? 10 mil? 15 mil reais? Quem que vai pagar Isso daí? Eu tava no taquari Ajoelhada O Adam foi tirar Uma foto minha Do peixe Com o peixe Coloquei o peixe De pé no meu colo Levei uma cabeçada Do peixe no rosto E eu tava ajoelhada Entendeu? Ainda bem que eu estava ajoelhada Porque se eu tivesse de pé Eu teria derrubado o peixe Entendeu? Então assim Todo cuidado Porque não é seu É de outra pessoa As pessoas têm cuidado Com o que é seu Com o seu carro Com a sua casa Por que que você não vai Tomar cuidado Com o patrimônio Dos outros Eu acho que Todo mundo tem que ter Essa consciência Parar de tirar foto Com o peixe de pé Fica mais bonito? Fica Quer tirar foto Com o peixe grande de pé? Entra na água Se o peixe cair Vai cair na água Entendeu? Olha que aula Olha que aula Tô aqui aprendendo Pra caramba Já sei o que eu vou fazer Eu ainda não peguei Um peixe gigantesco Um peixe grande Igual por exemplo Da foto da Mayara Guiar Ainda não entrei em contato Com uma pirarara Tô super ansiosa Pra pegar E já vou utilizar Das suas dicas Tá? Pessoal Clica nessa Nesse aviãozinho E manda pra Dez pessoas Dos seus contatos Aí do seu Insta Porque tá muito interessante A gente já tá chegando Fica tranquilo Eu vou fazer Mais duas perguntinhas Tá? Uma delas é O mundo sempre Me apresenta Super Mulheres Maravilhas E eu sou feliz Por estar te conhecendo Porque você parece Ser uma grande Super mulher Obrigada Até o momento Tá? E se você tivesse Super poderes Hoje O que você mudaria No mundo? Nossa gente É tanta coisa Que eu gostaria De mudar Nesse mundo Olha Eu mudaria Principalmente Com certeza A mente Das pessoas Porque Tem muita Gente maldosa Muita Muita Gente maldosa Que não te conhece Nunca viu você Na vida Nem imagina Nem imagina Quem você é Ou como você é E já Já fala De você ali Já fala Porque você Sorri demais Você já tá dando moral Você já tá dando bola Se você Se a pessoa te manda Uma mensagem Pedindo uma dica E você tá dando dica Pra pessoa Na maior boa vontade Ah porque Ela já me deu moral Eu acho que Eu mudaria Principalmente a cabeça Dos homens Porque A gente merece Mais respeito Então Ah meu amigo Tá falando Que eu tenho Os olhos de Tandero Que o povo pega peixe E eu corto A linha dos outros E eu mudaria Eu mudaria isso também Daí eu ia querer Ter os olhos de Tandero Pra cortar a linha De todo mundo Viu Zé? Então Eu mudaria isso Com toda certeza Amalda Porque se você Mudar a cabeça Das pessoas Pro lado bom Se eu conseguisse Mudar a cabeça Das pessoas Pro lado bom Com toda certeza Todo o resto Mudaria E é justamente Por causa E é justamente Por causa Da cabeça Dos outros Que a gente Tá vivenciando Essa pandemia Aí aqui no Brasil Que tá cada vez pior Porque Ninguém tem consciência Se todo mundo Respeitasse o espaço Todo mundo Respeitasse As regras Talvez a gente Já estivesse Numa 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 fase Bem melhor Né? Os pesqueiros Iam estar abertos Os pesqueiros Iam estar abertos Pra todo mundo Ir pescar A vontade Aí a grande maioria Dos pesqueiros Estão fechados E cada vez Subindo mais E mais E mais O valor Por quê? Porque ninguém Respeita as regras Mas Quem pode Quem tem oportunidade Quem conhece Dono de pesqueiro E tem oportunidade O dono do pesqueiro Manda mensagem Liga Viu? Meu pesqueiro Tá fechado Vem aqui Não é todo mundo Que tem oportunidade Entendeu? Então assim Enquanto Ninguém respeita As regras Vai continuar assim E só quem tem Amizade com o dono De pesqueiro Que vai poder pescar E pesqueiro fechado E pegar peixe grande Por exemplo Que é o que todo mundo quer Entendeu? Que é o que nem Todo mundo vai ter Que nem todo mundo A grande maioria Vamos supor Que 99% Das pessoas Não tem oportunidade De entrar Num pesqueiro fechado Pra pescar Entendeu? Mas quem tem São as pessoas Que dão retorno Pro pesqueiro Né? As pessoas Que dão retorno Pro pesqueiro As pessoas Que tem amizade Com o dono de pesqueiro Vai no pesqueiro fechado E entra a hora que vem Entender A hora que quiser Ô fulano O pesqueiro tá fechado Eu posso ir aí? Ô amigão Vem tranquilo Fica sossegado A pessoa vai Mas você tem que ter amizade Com o dono de pesqueiro E o dono de pesqueiro Não tem amizade Com todo mundo Infelizmente E ele vai saber Qualquer Que vai respeitar As regras Então nem sempre Vai fazer amizade Com todo mundo Exatamente Tem amigo meu aí Que tem até Chave Do pesqueiro Nossa O dono do pesqueiro Fala assim Ó vai lá Tá fechado Pode ir Entendeu? Sim Então Nem todo mundo Tem essa oportunidade Ó o Dudu falando Que na cidade dele Dia da semana Os pesqueiros É 100 reais por pessoa Também? Tá Só horas que você comer Pedir comida Mais ainda Exatamente Que nem eu e o Adam A gente foi pro Maeda Nós dois A gente começou a pescar Sete horas Acho que sete Sete e meia da manhã A gente foi sair de lá Era Acho que Cinco e meia da tarde Pescamos aí Nem Nem oito horas quase Acho que umas nove horas de pesca A gente pagou 300 reais Nós dois Nossa Entendeu? 300 reais Maeda não é Não é Não tem É um valor Alto Mas é pela quantidade de peixe Que tem Que É um pesqueiro Que tem uma Uma mega Duma estrutura Mas não é todo mundo Que consegue pagar Tem gente que vai trabalhar O mês inteiro Pra conseguir Entrar no pesqueiro Pra pagar isso daí Exatamente Entendeu? E as vezes a pessoa Guarda aí 70 reais Que é a pesca Entendeu? E não consegue comer nada Porque É caro E só E só tende a E só tende a aumentar 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 Porque a procura Tá grande Entendeu? A procura tá grande E por causa da pandemia Vai aumentar cada vez mais Se ninguém respeitar Aí pra gente conseguir Dar uma Uma respirada Nessa questão Desse covid-19 Aí vai aumentar Cada vez mais E só vai rico No pesqueiro É O grande motivo E quem pesca De graça É O grande motivo Por exemplo Eu moro aqui em São Paulo E a gente tem a represa Billings O famoso Riacho Grande E pra você conseguir pescar lá Você tem que O pessoal literalmente Matou essa represa Eu fui lá Fui em várias pontos Pra ver como que era E as vezes você vai Num pesqueiro Você vê que tem um monte De peixinhos pequenininhos Aqui Aqui nas pontas E lá você não achava Nem isso E aí quando eu achei Um ponto X Que eu achei Uns pescadores Eu fui conversar com eles E quando eu fui olhar Eles estavam levando Peixinhos Bem pequenininhos Uma sacola cheia Ou seja São as pessoas Que estão matando A própria represa Porque Ah com certeza Tem Tanto é que também Em volta Aonde ficam os pescadores Estava um verdadeiro lixo Lixo que vai pra água Que acaba Tratando os peixes Tanto é que Um dos pescadores Me falou que viu Uma quantidade de peixes Mortos E ele não consegue Saber o porquê Então é onde você Se você não tiver dinheiro Pra ir pra um pesqueiro Você não consegue Pra ir pra maior represa Que tem na sua cidade Porque não tem Se você não tiver uma Você não for profissional De saber Não tem como Se você não for Um pescador Que ceva lá Um certo local Pra você poder saber Você não pega Não adianta Então Se você não tiver dinheiro Você não tem mais Uma represa Um lugar público Que você poderia ir Porque as próprias pessoas Mataram o lugar Tá aí justamente O porquê Que você perguntou pra mim O que eu mudaria Né Com certeza A cabeça das pessoas Porque Pra pro mundo melhorar Pra as coisas melhorarem É só você mudando A cabeça das pessoas É só as pessoas Mudando completamente O pensamento Se não mudar Nada melhora Não adianta E existe muita gente Maldosa Que faz por Por pura Vontade mesmo Que é de gosto Que é da própria pessoa Fazer esse tipo de coisa Sim Aí você vai Num lugar É complicado Solta O cara te critica Não Mas eu vou falar Uma coisa pra você É Um pesqueiro Também assim Que nem eu Eu não sei quem Que eu vi aí Falando do Corrego das Antas O Corrego das Antas É o melhor pesqueiro Pra você pegar verdão Não só verdão Tem tambacu também E pirarara também Tem muito Só que a galera Vai todo mundo Por causa do verdão Porque lá tem verdão Extraordinariamente grande Só que o pesqueiro Infelizmente É um pesqueiro Extremamente largado As traças Você chega lá Você não consegue Andar de chinelo Praticamente Porque você corre o risco De enfiar um anzol Enferrujado no pé Você tropeça na linha Sacolinha Latinha Tem pra todo canto O povo O povo é porco O povo não tem noção Entendeu? O povo esquece Que tem gente Que vai entrar ali Depois dele Eu limpo Sempre quando eu vou Pro Castelinho Eu vou pro Córrego Com o Adam A gente sempre deixa O lugar que a gente ficou A gente sempre deixa limpinho Por quê? É questão de senso Entendeu? Você tá lá Você tá lá E monte de sacolinha Dentro d'água Porque o bonitão Deixou a sacolinha no chão O vento levou Porque venta Entendeu? Lá tinha Fora o povo que bebe Enche a cara Fica enchendo o saco Falando besteiro O dia inteiro Falando palavrão O dia inteiro Aquela Pauta de educação Se esquece Que tem mulher No pesqueiro Aí a gente Acaba falando besteiro Tipo Ah, tô de saco Cheio Aí vem Arruma briga Bate em você Bate no seu namorado Bate em fumando Tá ridículo Tem gente que só vai Pra arrumar rolo Em pesqueiro Tem gente que só vai Pra arrumar briga A gente só vai Pra pescar E tem gente Que só vai Pra arrumar briga Tem gente que vai Por prazer É o prazer Da pessoa Ir arrumar rolo E é um povo Porco Um povo Que não respeita De jeito nenhum Entendeu Eu acho que Ó A cabeça do ser humano Tá isso daqui É O cérebro É unha de pulga Não tem nem tamanho Não tem nem como falar Sim Porque tá feio Tá feio de ver E a pesca Tá começando Até a ficar chato Tá ficando chato Porque é uma competição Fora do normal Não virou mais lazer Agora é só competição Todo mundo quer competir Porque eu peguei o maior Porque eu peguei o maior Não sei na onde Porque eu peguei o maior Gente Ó Desculpa Mas tem muita gente chata Na pesca esportiva Eu falo mesmo Tem muita gente chata Tanto homem Quanto mulher Que se não pegar Um peixe pequeno Não posta Para Para que tá feio Tá chato Mostra Tem que mostrar Os 30 tambinhas Pequenas que você pegou Antes de você trintar Mostra os 40 tambas Pequenas que você pegou Antes Antes de você pegar Um de 30 Não é vergonha isso Vergonha por quê Pega mesmo Todo mundo Eu sei Que pega Entendeu Eu sei que pega Eu tô com frequência Em pesqueiro Então eu tô vendo Que pega o peixe pequeno Sim Mas não Quer apostar só o grande Entendeu Infelizmente É aqui É aqui Isso Está sendo uma aula Eu estou gostando Muito Muito obrigada Mesmo Por você ter aceitado De ter vindo aqui Obrigada eu Pelo convite Obrigada Pelas informações Que você me passou Pela aula Que você me deu Para finalizar As perguntas de hoje Quem é a Ana E que recado Ela tem Para todos nós Para todo mundo Que acompanhou a live Até agora Para esse pessoal Bom Eu sou uma pessoa Super tranquila Tem gente Que fala Que tem vergonha De chegar Para conversar Quando eu estiver No pesqueiro Não precisa ter vergonha Nenhuma Eu sempre vou tacuada As pessoas Às vezes tem medo De falar assim Ai não Porque Acho chato Alguém quer chegar E conversar Junto com ele E acha chato Porque eu tô junto Gente Não precisa ter vergonha Nenhuma Não precisa ter medo Nenhum Ninguém morde É todo mundo Ser humano aqui Todo mundo super tranquilo Entendeu Todos os pesqueiros Que a gente vai Sempre tem alguém Pedindo para tirar foto Com o Ada O Ada tira foto Com todo mundo Não precisa ter vergonha Não precisa ter medo Ele trata todo mundo bem Eu também Sempre muito bom Fazer novas amizades Em pesqueiro Sempre muito interessante Trocar novas ideias E para quem está assistindo Posta foto com peixe pequeno Porque não é vergonha E não desiste Não deixa ninguém Desistir Não deixa ninguém Fazer você desistir Porque Tem muita gente Que tenta fazer a gente Desistir Porque Ah você nunca Vai Do jeito que você pesca Olha o material Que você usa Olha a tralha Que você usa Mas essa pessoa Não tem condição De comprar Uma tralha nova Você já está Automaticamente Desanimando O seu coleguinha Entendeu Eu comecei No Molinetinho Hoje Graças a Deus Eu uso equipamento Topíssimos Entendeu Mas foi com muito esforço Muito sacrifício Para conseguir comprar Sim Entendeu Hoje eu sou patrocinada Aí pela Baia Alves E eu uso As varas dele Que são realmente Sensacionais E E o seu A sua hora chega Entendeu Você não Não pode desanimar De jeito nenhum Não deixa ninguém Colocar você E eu falei isso Para você Foi Falou mesmo Não deixa Não deixa ninguém Colocar você Para baixo Não deixa ninguém Desanimar Se você for pedir Dica para alguém E esse alguém Não responder você Ou falar Ai não sei Vem Pergunta para mim Se eu não souber Eu pergunto para o Adan Se o Adan souber O Adan vai ver com alguém Vai me passar E eu passo para você Entendeu Sim Mas não deixa Não deixa ninguém Estragar sua pescaria De jeito nenhum Inclusive já pedi dicas Para você Já falei com você Já te fiz perguntas Aí A gente conversou bastante Agradeço muito Pelo dia de hoje Por essa live Muito obrigada Tá Eu que agradeço Gar Minha próxima live Vai ser com a Fiche Pontiere Tá Legal Ela pesca muito Para quem está aí Ligadinho Vai ser na terça-feira Nesse mesmo horário Então pessoal Muito obrigada Pela participação De vocês Ana Então bora marcar Nossa pescaria Quero também Essa pescaria Para as mulheres Estou super ansiosa Para isso Então é isso Muito obrigada Vamos sim Vamos marcar Nossa pescaria Lá no Castelinho Ou aí para São Paulo Mas a gente está querendo Para o sol Quem sabe A gente consegue marcar Tá bom Vamos fazer sim Vamos continuar conversando E galera Com certeza Estamos todos abertos Para novas amizades Todos abertos Eu vou chamar Cada um de vocês E muito obrigada Pela atenção Obrigada a eu Viu Boa noite Tchau Tchau Beijão Tchau 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 Obrigado.